O alvará fixado no mural confirma a autorização que faltava para o início das obras da Arena Fonte Nova em Salvador. Representantes do governo baiano e da empresa vencedora da concessão acompanharam o início das intervenções necessárias para a construção do espaço que vai ser uma das principais sedes brasileiras na Copa do Mundo de 2014. A gente tem cerca de seis máquinas hoje. Nesse momento é importante a gente fazer um bom planejamento. Nós estamos prevendo reaproveitar cerca de 73%, 80% do material para a própria Arena Nova e também obras e intervenções no entorno. A construção da Arena vai gerar aproximadamente 1.500 empregos. A análise dos estudos indica que os imóveis no entorno da Fonte Nova vão permanecer intocados. Nós fizemos a vistoria cautelar em dois mil, pouco mais de dois mil imóveis aqui no entorno, no raio de 250 metros para, como diz o nome, cautela, se verificar a condição desses imóveis, sobretudo aqueles imóveis tombados, para que possamos, no monitoramento, evitar qualquer tipo de alteração nessa estrutura. Obrigado. Obrigado.